Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Domingão, acordaram bem? Confiantes pro jogo? Daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, que daqui a pouco a gente vai fazer live de pré-jogo, a gente vai fazer live vendo jogo, vai fazer live de pós-jogo. Então a gente vai ficar quase seis horas ao vivo, direto, pra fazer a cobertura desse Atlético Paranaense versus Atlético Goianiense, jogo na Arena da Baixada. Mas não sei se vocês gostam de ver bastidores de futebol, vestiário, como os jogadores lidam ali com a pressão, com o treinador, porque eu queria fazer um bastidores desse vídeo, bastidores do canal Três Pontos, porque eu estou há 27 horas sem dormir, basicamente, eu não tenho nenhum sono, e de repente bateu uma neura em mim, eu não ia gravar, eu quero descansar, mas bateu uma neura em mim e eu falei, eu preciso contar pro pessoal que esse jogo não é tão simples não, porque eu já vi comentário aqui no canal, do Atlético Goianiense e do esporte a gente vai ganhar, certamente, nem me preocupo com o Atlético Goianiense. E bateu uma coisa aqui dentro que eu falei assim, meu Deus do céu, gente. Esses caras aí que estão falando isso são os primeiros a virem aqui na live de pós-jogo criticar, que nem maluco, falar, mas esse Atlético não merece pré-libertadores mesmo? O Paulo Altura ultrapassado não é assim? O jogo é jogado, o jogo é no campo, e o Atlético Goianiense, com todas as limitações, com todas as perdas durante o campeonato, né? Jardim, Renato Cássio, Ferrares, Wagner Mancini, continuar se mantendo ali numa briga por competição internacional, levando em consideração que é um time que está vindo da Série B. É um time de Goiânia, é um time de Goiânia. Não é fácil fazer futebol fora do eixo, o Atlético sabe disso, ainda mais distante quanto Goiânia. Convencer um jogador para o Paraná é fácil, convencer um jogador para a Bahia é fácil. Mas quem vai querer se mandar lá para a Goiânia? Com todo respeito à Goiânia. Mas eu só estou falando que fica longe dos principais centros do futebol nacional, sabe? Atlético e Goiás são clubes super organizados, o Atlético está mostrando isso com resultados, o Goiás está reagindo de maneira maravilhosa no campeonato. Só que é um fato, assim, que nem a Bulgária está longe dos grandes centros europeus. Eu não estou sendo xenofóbico aqui, eu não quero que crie essa brecha. Mas é um fator para a gente parabenizar ainda mais tudo que o Atlético e Goiânia vem fazendo. Porque, porra, é difícil, cara. É difícil. Sabe, a gente viu os times lá do Ceará também, que estão conseguindo criar um polo forte. Ano passado foi um bom ano do Fortaleza, esse ano está sendo um bom ano do Ceará. A gente está vendo o futebol brasileiro ficar mais nacional. Isso é muito forte, isso é muito foda. Antes, se a gente falava de futebol brasileiro, a gente falava de quatro estados. Agora, a gente precisa incluir o Paraná, por causa do Atlético. A gente, naturalmente, inclui a Bahia, por causa do Bahia. Inclui o Ceará, por causa do Fortaleza e Ceará. O Atlético goianiense botou ou recolocou o Goiânia no mapa. Porque o Goiás já teve momentos de uma força muito grande. Vice-campeão sul-americano, já participou de libertadores, se eu não me engano. Então, é um trabalho muito sólido, é um trabalho de descobrir talentos, porque o time foi perdendo gente. O Atlético goianiense já viu ali uma boa oportunidade. Vou desenvolver esse tal de Renato Kaiser. Foi lá e desenvolveu. Ah, não deu certo o Renato Kaiser? Foi vendido para o Atlético Paranense? Beleza. Tem aqui o Zé Roberto. Ah, o Zé Roberto não é um jogador tão bom? Ah, estou fazendo aqui o Vitor Leque em casa. Estou fazendo aqui o Danilo Gomes em casa, que é outro bom jogador e provavelmente vai se titular contra a gente. Sabe? Muito cuidado com o Danilo Gomes, porque Danilo Gomes e Janderson vai ser uma velocidade do cacete. Uma velocidade para o jogo em profundidade dos caras. Como se baseia as principais chances de ataque do Atlético Goianiense? Bola em velocidade para um maluco. O maluco segura a bola e espera o time chegar. O time pega o gol, o adversário de frente, a sua chapada. E eles são corajosos pra caramba. A gente tem que tomar cuidado. Os caras são corajosos. A gente enfrentou, seguidamente, Ceará, Flamengo, Internacional, Corinthians, um monte de jogo difícil. A gente estava ali na figura de Franco Atirador. O que a gente conseguisse estava bom. Muita gente já estava satisfeita com a vaga ali na Sul-Americana. O Atlético Goianiense está nessa. Se ganhar da gente, é os caras que entram na briga pro Libertadores. Sabe? E vão pras últimas duas rodadas, assim, podendo fazer história, cara. Podendo fazer história. Eu sei que pode parecer errado. Mas não dá pra ignorar a questão geográfica. Não dá pra ignorar a questão econômica. Um Atlético Goianiense na Libertadores, ou pelo menos brigando por Libertadores, é um fato histórico. E sabe o que é o mais maneiro disso tudo? Que é um clube organizado. Que é um clube que eu acho que peca muito no caso do Jean. Mas conseguiu montar um time muito forte. É um clube que conseguiu rearrumar a casinha. Foi um clube que conseguiu se reconstruir ao longo do campeonato. Acertou na contratação do seu treinador. Alguns times perderam técnicos e não acertaram. O Atlético Goianiense foi lá e bancou o Marcelo Cabo. E vem dando muito certo, sabe? Porque ele conseguiu manter o nível ali do Wagner Bencini. Até melhorar. E a gente vê um Janderson já sendo cogitado no Corinthians. Pertence ao Corinthians, né? Mas cogitar, aproveitar o moleque. O Elton Rato jogando muito. O Marlon Freitas, que passou pelo ano do Fluminense, não rendeu jogando muito. Então tem várias peças ali. O Nathanael, uma arma ofensiva. O Dudu, que vem fazendo um campeonato muito constante. Foi pouquíssimo aproveitado no Inter. Então tem vários jogadores ali que você fala. Cara, estão sendo super potencializados. Então a gente não pode ignorar esse trabalho, velho. A gente não pode ignorar esse trabalho dentro e fora de campo. Como eu falei, os caras têm armas muito boas. Que bom que a gente vai ter Richard de Setadinho de volta. Que bom que a gente vai poder ser mais precavido com nossas principais peças ali. Com o nosso sistema defensivo reposto de novo, né? Porque a gente não jogou com esses dois no jogo contra o Corinthians. Mas é um jogo assim que é... É aviso... O famoso quem avisa é o Migué, sabe? Porque eu estou preocupado, velho. Eu estou preocupado. Não sei se são as horas sem dormir. Não sei se... É o medo de perder essa vaga da Libertadores. Perder não, né? Não ganhar essa vaga na pré-Libertadores. Acho que o Atlético... Porra, isso é muito foda. Terceira classificação seguida. De um clube fora do eixo. Sabe? Que também é um marco muito significativo para o futebol brasileiro. Está acabando a geografia do futebol brasileiro. Não existem só mais quatro estados. Esses caras vão ter que engolir isso. Ter um recadinho aqui para o eixo não é tolo. A gente vê um Botafogo fazendo a campanha que está fazendo. Um Vasco fazendo a campanha que está fazendo. E um Atlético-Buganiense. Com menos repertório financeiro. Com os jogadores mais desconhecidos. Fazendo uma temporada muito melhor. Um campeonato muito melhor. Repertório financeiro foi foda esse termo. Ninguém usa repertório financeiro. Mas com mais grana no bolso mesmo. Então, acho que o Atlético é um time melhor que o Atlético-Buganiense. O Atlético vive uma boa base. O Atlético é favorito. O Atlético... Tem peças ali que vêm evoluindo de uma maneira muito interessante. Carizinho, Nábio, Mercado, Mercão. Acho que todo mundo ali está em um nível muito legal. A zaga. Mas, porra... Medo. Medinho desse jogo. Porque é um jogo assim que... Os caras vão ficar na defesa. A gente sabe como o Atlético tem dificuldade em enfrentar times com linha baixa. Que congestionam ali o campo... O próprio campo, né? Então, os caras são fera no contra-ataque. Os caras são muito bons. Muito bons se defendendo a forte também. Não é uma defesa tão boa. Mas... O Nicolas não joga. Pra quem for me perguntar, o Nicolas não joga. Mas os caras vão se fechar ali. Sabe? É o contexto mais merda possível pro Atlético. É o contexto mais merda possível pro Atlético. Eu fico mais confiante no jogo contra o Grêmio do que no jogo desse. Mas eu não estou aqui em dia de jogo pra trazer pessimismo. Vou trazer precaução, cautela, cuidado. Porque é isso que a gente tem que se basear no trabalho de um clube, né? Porque medo, acho que é um termo muito pesado ou forte. Sei lá. Mas estou falando. É um time perigoso. Ganhou do São Paulo. Ganhou do Santos na Vila de Rio. Ganhou de monte de gente aí. Ganhou do Flamengo. Meteu o 3 no Flamengo. Sabe? Ninguém esperava o Atlético ganha esse palmo. Eu acho que junto com o Fluminense assim é a grande surpresa do campeonato. A grande surpresa do campeonato. Eu não esperava mesmo. Eu acho que ninguém esperava. Se falassem no Esporte TV. Se falassem no Esporte TV. Atlético ganha esse vai chegar nas últimas três rodadas de podentos e classificar pra pela Libertadores. Todo mundo ia chamar o cara de maluco. Todo mundo ia chamar o cara de maluco. Mas não é maluquice não, cara. A organização é trabalho. É superar os obstáculos que eles existem e não dá pra negar. Sabe? E consistência. Consistência. É um trabalho sólido. Sabe? O trabalho no Atlético é um trabalho sólido. O trabalho no Goianês é um trabalho sólido. E sempre bom lembrar. Os caras se inspiram na gente. O presidente já falou isso. O diretor já falou isso. O Atlético é um case de sucesso de clube. A ser seguido por times do Ceará, por times de Goiânia. A gente é exemplo no futebol brasileiro. Tem que assumir batendo o peito por essa responsabilidade. Inegavelmente, a gente é exemplo no futebol brasileiro. A gente só não pode perder pra quem a gente é exemplo. Na real, a gente pode perder. A gente não deve. É isso, rapaziada. Daqui a pouco tem live. Fiz meu vídeo aqui. Tô suando pra caramba. Preciso dormir. Não durmo. Não é possível que eu vou ficar 50 horas acordado. Mas... Daqui a pouquinho tem live. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí a notificação da live. Fiquem ligados que ainda não tá no grupo do WhatsApp. Vou divulgar o grupo do WhatsApp. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí. Quem ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo aí. Então, espera que daqui a pouco eu tô voltando. Valeu? Tamo junto. Até mais. Tchau. 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 Tchau.